Salve, salve, rapaze! Outra quinta com vocês aqui E mano, hoje não vai ser review de essência Vai ser uma review sobre a piteira higiênica, certo? Da Ruka Like Piteirinha dourada, cordãozinho branco, bonitinho E mano, fica aí com a intro Já já voltamos, certo? Bem-vindo todo mundo aqui ao canal Ruka Bird Pra quem não me conhece, meu nome é Otávio Seron, certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal já Deixa o like pra apoiar o canal E tamo junto Oi rapaze Eu vou depois gravar uns takes pra você da piteira, certo? Uma piteirinha com bastante curvas, certo? Bem pequena aqui, deve ter no máximo uns 10 centímetros, certo? O cordãozinho Parece aqueles cordãozinho de... Aqueles tirantes de carnaval que coloca na caneca Tem aqui também onde você prende, certo? Que é de plástico, certo? Mede, de um lado pro outro Tem como você abrir e tirar só a piteira Aí se você quer, você coloca no cordãozinho E... Por que eu fiz a escolha de comprar essa piteira higiênica Das úteras que tem aí no mercado? Mano, primeiramente pelo custo-benefício Eu paguei 45 reais nela Se você parar assim pra pensar 45 reais em uma piteira higiênica Não é caro É muito barato Eu acredito que o valor dela tá assim Nessa faixa Devido... Sei lá, talvez por causa do tirante Que não é uma correntinha e tal Pode ser isso? Talvez, quem sabe Mas mano, o custo-benefício é muito bom É muito barato o custo-benefício dela Porque... Antes daqui pode te aliviar de várias doenças aí Sei lá, hepatite, alguma coisa assim Antigamente quando a gente ia fazer uma social aí Ia... Dois narguilhos pra 50 pessoas Então tipo, todo mundo colocava a boca ali Tava suave Mas... Tinha algumas pessoas que ficavam com um feridinho na boca Essas coisas depois da sessão Ou até mesmo antes que aí passava pra outras pessoas Mas mano, isso daqui Se você for parar pra pensar R$45,00 daqui pode te... Sei lá, salvar aí de muitas doenças Precavir de muitas doenças aí, certo? Bom, aqui eu vou falar mais um pouco sobre ela Aqui embaixo assim, ó É tipo uma vedação Tipo uma vedação de rocha, de mangueira, certo? É uma borrachinha Que ao encaixar a piteira aqui Ela fica bem vedada, entendeu? Pô, na sultana aqui ela encaixa super bem Eu vou pegar uma outra aqui pra gente testar Pera aí Aí rapês Eu tô aqui, ó Com a piteira da Rucalike mais antiguinha Bronze Vamos testar É Rucalike Acho que essa daqui não deu certo não Mas é isso daí rapaziada É um negócio aí pra te precaver de várias doenças, certo? Deixa eu só rodar o carbonzinho aqui Não gravei a essência que eu tô fumando Não fiz o how to pack Porque não é voltado em essência hoje Então acredito que não precisa, certo? Não tem necessidade Mas se você quer saber qual é a essência que eu tô fumando Pra você não perder nenhuma novidade Corre lá no Instagram, mano Acabei de postar a foto no Instagram E quem segue Tá ligado o que nós estamos fumando, certo? E Bom, vou Esperar que a essência dá uma cozinhada Pra gente fazer o uso dela Eu vou fazer comparações Sem E com a piteira, certo? É Pra mostrar Pra vocês terem uma noção Se diminuiu o fluxo de fumaça Se tem algum problema, certo? Bom Vamos lá esperar um pouquinho aqui Eu vou puxar a mangueira aqui E eu vou mostrar pra vocês como que é fácil, mano Você pega a mangueira Vai lá E coloca, certo? Você colocou Dá mais uma apertadinha Pra ela vedar bem Pra não ter fluxo de ar entrando Pelo outro bocal, certo? Isso daqui é Tipo Mais uma Mais um jeito de Inibir que vem outra Outra passagem de ar Que aí você ia tá puxando aqui E até entrando fumaça Por baixo, certo? Então aqui você tem que vedar bem Pra não ter esse problema O que que eu achei Dessa piteira higiênica Depois que eu comprei Como aqui em casa Fuma só eu E minha namorada Então a gente não tem problema De ficar passando a mangueira Um para o outro, certo? Mas agora Caso você for numa Uma festa Numa social Com alguns amigos Você pode sim Ter alguns problemas Certo? Seria pegar alguma doença Na boca Transmitir Sabe? Pegar tipo Qualquer coisa Porque você Você sabe o que você faz Você não sabe o que seu amigo faz O que que A menina do rolê faz Entendeu? Então é sempre bom A gente ter uma Precaução Antes de fazer qualquer coisa Certo? Eu tô fumando Com a piteira já Pra vocês Terem uma noção Se tira O fluxo de fumaça Se não tira Porque No meio dela Ela é Tipo Bem fininha O bocal dela também O encaixe na boca Fica muito bom Cara Eu acho que Fica até melhor Do que as próprias piteiras Mano Porque Como ela Menorzinha Ela é mais Fina O encaixe dela Fica muito bom A rebarba Assim ó Você não sente Ela é bem trabalhada Não tem rebarba De ferro Pra atrapalhar Mas fica a sua boca Então A Rucalike Sempre tenta oferecer O melhor Pro cliente Tirar aqui Quando você vai colocar Só a piteira Sem a piteira higiênica Na boca Você consegue ver Que o bocal dela É um pouco mais largo E estreito Na parte do metal Do aço Certo E Você acha Você fala assim A piteira higiênica Por ela ser mais fininha Ter menos Menos diâmetro Na piteira Ela Vai dar um Vai dar uma travada No fluxo de fumaça Vai atrapalhar um pouco Seção Não mano Isso daí Acho que Acredito que seja um mito Porque eu não senti Diferença Eu consigo soltar A mesma quantidade De fumaça Com a piteira normal E com a piteira higiênica Claro que você vai sentir Um pouco de restrição Quando você estiver Usando ela Porque aqui você sente A fumaça vindo Por inteira Aqui não Aqui ela dá uma diminuída No fluxo Mas não atrapalha a fumaça Não atrapalha a seção Nada Mano Pra mim é normal Sinceramente Esse mix ficou muito bom Olha Cara Pra mim Eu acredito Que o fluxo de fumaça É o mesmo Não tem diferença Nenhuma Você consegue fazer Se você tem um pouco De problema Com a quantidade Que vem de fumaça Na piteira Eu acredito Que você vai gostar mais De usar a piteira higiênica Porque ela tipo Ela barra um pouco Do fluxo de fumaça Tipo Vem menos quantidade De fumaça Na sua boca Mas não Não atrapalha Nenhuma parte Da seção E Empresta a sua aí Pra mim mostrar aqui Aqui rapaziada Essa daqui É da minha namorada Certo O tirante Já é diferente Vou mostrar pra vocês O tirante Que eu uso É um branquinho Com preto E o dela É todo colorido Tem essas duas cores Se eu não me engano Acho que são Só essas duas cores E tem As piteirinhas A minha é dourada E a dela É rosinha Bem bonitinha Bem trabalhada Também Aqui o bocal É um pouco mais liso Que o meu Olha isso Que eu tô percebendo agora O bocal é um pouquinho Mais liso A Vidaçãozinha normal O diâmetro dela Bem pequenininho Acredito que seja Uns 12 milímetros Aqui no máximo Certo E Acho que é isso daí Pessoal O vídeo é Mais pra falar Sobre essa piteira higiênica Certo Se você aí Tem um pouco De receio De comprar Por tá limitando A A sessão Ou alguma coisa Do tipo Mano Pode comprar Sem problema nenhum Eu garanto pra você Que não vai limitar A sua sessão E Além disso Mano Ela traz Várias Várias cores Aí no mercado Não tem só o dourado Não tem só o rosa Tem o marrom Preto Preto Fosco Então se você Quer comprar Mano Tá aqui uma boa Piteira higiênica Pra você comprar Custo benefício Muito bom Baratinho Aí 45 reais E É isso aí Rapaziada Eu vou encerrando O vídeo Por aqui Vou Acho que já passei Eu vou passar Aqui um takezinho Do narguile Como ficou E é isso aí Rapaziada Até quinta que vem Com mais vídeos Com mais vídeos Assim Pra gente Certo E é isso aí Rapaziada Até quinta que vem Se você não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Deixa o like no canal Segue lá também O facebook e o instagram O facebook é RukaBird Tá aqui embaixo O instagram também Tá aqui embaixo Que é ArrobaOficialRukaBird Segue lá Pra você não perder Nenhuma novidade E é isso aí Rapaziada Tamo junto E Fui